Olá gente, quem aqui que tá falando é a Poliana, é o Rochão Gamer, hoje eu vou gravar vídeo de Free Fire, o Free Fire é muito bom, eu gosto de Free Fire, vocês não gostam, é um jogo bem legal, sabe gente, pra mim e pra vocês eu não sei, eu vou jogar Free Fire hoje eu tô esperando peraí gente, eu tenho que fazer uma coisa aqui, tá, rapidinho, vou passar rapidão calma aí gente maquiagem ae 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 and Pessoal! Amém. Tchau, tchau. 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 Tchau. Pode ver que eu vou saltar, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.